Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo. E galera, o Nintendo Switch 2. Agora tem grandes veículos, agora realmente começa o ciclo de rumores oficial do Switch 2. E mano, vem comigo que eu te explico tudo. Novos jogos físicos da Nintendo finalmente disponíveis no Brasil. A Sony pediu para remover o clone de The Last of Us para Nintendo Switch. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, meus amigos. Então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games, que tem Nintendo, Playstation e Xbox. É o melhor site para vocês poderem comprar os seus produtos de todas as plataformas. A Trilogy Games tem as pré-vendas mais rápidas do Brasil, está ali com Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG. E tem também os menores preços a qualquer momento. Está querendo comprar um presente de dia dos pais, já sabe o que você quer, entre na Trilogy Games e compra lá que você vai encontrar um excelente preço. Está aqui ó, Animal Crossing New Horizons, fora de promoção, já muito mais barato do que a mídia digital a 279. Bravely Default 2, Captain Toad, olha só, 239 reais. Esses jogos são bem mais caros. Na mídia digital, olha lá, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Fire Emblem Warriors, Kirby's in the Forgotten Land. Está querendo comprar um Nintendo Switch, pagar menos, encontrar aquela mídia física que você quer e pagar mais barato, já aproveita, compra o pacotinho todo na Trilogy Games para poder aproveitar um frete só. E você vai economizar, galera. Trilogy Games é de confiança, tem um bom atendimento. Está aqui ó, Nintendo Switch a 1.949, muito mais barato. 1.899 também. Vou deixar o link da Trilogy Games e também do Instagram deles, onde eles falam diretamente ali com os clientes e colocam alguns cupons exclusivos, às vezes, lá nos Stories também, aqui na descrição para vocês. Valeu, Trilogy! Nintendo Switch 2, o sucessor do Nintendo Switch. Vamos lá, galera, deixa eu explicar aqui para vocês porque que dessa vez a gente não tá falando de vazamentos, a gente não tá falando de site chinês que falou sobre as datas ali e que já acertou o Nintendo Switch em 2016. A gente está falando de publicações respeitadas no ocidente, agora com fontes próprias, falando mais detalhes sobre o sucessor do Nintendo Switch e até mesmo data de lançamento, cara. A fonte é da Video Game Chronicles, que é um site muito respeitado e além disso, a Eurogamer também corroborou essa informação e algumas outras. É por isso que eu digo que agora realmente está começando o ciclo de rumores do próximo sucessor, porque agora a gente vai começar a ter alguns detalhes sobre o que pode vir a ser o videogame em si, funcionalidades, esse tipo de coisa, com um pouco mais de assertividade. Claro que ainda tudo se tratam de rumores, mas as coisas começam a dar uma apimentadinha agora. Vamos ver o que esses rumores que não são confirmados estão falando aqui. O Video Game Chronicles afirmou que fontes próprias dizem que o sucessor do Nintendo Switch já está na mão de desenvolvedores terceirizados. A gente já tinha ouvido falar sobre isso já, acho que no ano passado, através da Bloomberg, o Takashi Motizuki, se não me engano, foi quem trouxe essa informação e disse que alguns estúdios estavam com o Nintendo Switch já, só que eram alguns estúdios tipo a Zynga, que não necessariamente tem a ver assim com o Nintendo Switch, ou pelo menos não está tão atrelado assim, só que dessa vez são outras fontes dizendo isso e também corroborando essa informação. Ainda acho que seja algo bastante restrito aos estúdios que estão próximos da Nintendo ali, até porque tem muito segredo, mas essas fontes também compartilharam alguns detalhes básicos sobre o novo videogame. Vamos lá! De acordo com várias pessoas com conhecimento dos planos de console de próxima geração da Nintendo, a empresa provavelmente vai lançar um novo hardware durante o segundo semestre de 2024. Bastante interessante aqui, porque tem sido essa aposta, né, que eu tenho falado pra vocês, ah, eu acho que no final de 2024, final daqui a um ano e meio, lembra? Então assim, essas fontes aqui também estão dizendo que vai ser no segundo semestre de 2024, pra garantir um amplo estoque disponível no primeiro dia e evitar o tipo de escassez visto com o PlayStation 5 e Xbox Series S e X, o que vai de encontro, né, com o que o presidente Furukawa falou, né, o presidente da Nintendo lhe disse que eles vão se certificar de que os compradores da sua próxima plataforma não vão sofrer com cambistas, né, aqueles caras que compram todo o estoque e depois vendem muito mais caro em Mercado Livre ou eBay, esse tipo de coisa. Embora detalhes específicos sobre o console estejam sendo mantidos em segredo, aqueles com quem o Video Game Chronicles falou indicou que o console de última geração poderia ser utilizado no modo portátil semelhante ao Nintendo Switch. Então assim, as fontes deles estão dizendo que vai ser mais um modelo ali mesmo parecido com o Nintendo Switch, que é o que a gente espera, né, a Nintendo não vai mudar algo que realmente acertou tanto. Duas fontes da Video Game Chronicles falaram que o console poderia ser lançado com uma tela de LCD em vez de um OLED mais premium. Isso aí poderia muito bem ser um downgrade comparado com o Nintendo Switch OLED, né, em vez de lançar uma versão mais premium com uma tela melhor, vai novamente retornar aquele início, né, do Nintendo Switch que tinha tela de LCD. Porém, sobre isso, eu que não tenho muito conhecimento vou dar a palavra a alguém que tem. O Pablito, cara, ele é um outro YouTuber de tecnologia que também fala bastante de Nintendo, eu gosto bastante dele, e ele disse que ele pode falar com conhecimento de causa e por pesquisar isso todos os dias. Ser uma tela OLED ou uma tela LCD não vai ditar a qualidade final da imagem ou da fidelidade de cores, nem mesmo o contraste. a painéis IPS super eficientes que são muito bons e às vezes superiores a OLED baratos. Então, realmente depende de qual é a qualidade que a Nintendo vai estar colocando nessas telas, né. Obviamente, quando saíram esses rumores, muitas pessoas ficaram preocupadas, né, assim como o canal de gameplay, eu fiquei preocupado. A nossa primeira reação é saber, ah, OLED melhor que LCD. Então, eu também achei, putz, que downgrade, cara. Mas talvez não seja, talvez seja uma tela de LCD de alta qualidade. Comentem aí embaixo se vocês entendem melhor sobre isso, o que vocês acham disso. O que me preocupa não é que não possa existir uma tela LCD de alta qualidade. O que me preocupa é que o motivo para ter uma tela de LCD em vez de uma tela OLED seria reduzir os custos, especialmente considerando o aumento do armazenamento necessário para jogos de maior fidelidade. Então, se eles querem reduzir custos, então provavelmente a tela não vai ser o LCD de maior qualidade. Pelo menos é o que dá a entender aqui. O Nintendo Switch atual vem com apenas 32 GB de memória interna, enquanto muitos jogos de Playstation e Xbox da geração atual tem mais de 100 GB. Então, esse novo videogame da Nintendo vai ter que ter bastante armazenamento ali, né, para fazer sentido jogos de uma geração à frente. Jogos que vão ser mais pesados naturalmente, até porque parece que ele está mirando em conseguir rodar jogos de nova geração assim como o Xbox Series S faz, tá? Como seu antecessor, o novo console da Nintendo também aceitará jogos físicos por meio de um slot de cartucho. Lembra que eu falei para vocês aqui daquela patente? A Nintendo basicamente registrou uma patente de um cartãozinho de Nintendo Switch, só que esse aqui seria um cartãozinho de nova geração com esse espacinho extra aqui aonde eles poderiam colocar uma parte com mais memória. Assim, manteria o mesmo cartucho do Nintendo Switch, o mesmo tamanho de cartucho, né, para que esse próximo videogame pudesse receber os cartuchos atuais de Nintendo Switch e ter retrocompatibilidade. só que com esse slot de expansão aqui ele poderia ter mais espaço para os jogos novos, exclusivos daquela plataforma. Então, eu acredito que seja isso que a Nintendo vai fazer, né? Se esse próximo videogame da Nintendo for também utilizar cartucho, eu acho que vai ser dessa forma para poder manter a retrocompatibilidade. Porém, as fontes da Video Game Chronicles não falaram nada sobre isso. Isso é especulação minha, tá? Eles falaram que o suporte de compatibilidade para versões anteriores de Switch, né, retrocompatibilidade, tanto para jogos físicos e digitais ainda permanecem obscuros. Eu quero lembrar que a Nintendo disse que ela quer converter o máximo possível da base de usuários de mais de 100 milhões de Nintendo Switch para o seu próximo sistema. E, para isso, eles vão precisar manter, né, os jogos funcionando no próximo sistema. O escritório Furukawa chegou a falar sobre isso. Eu acho que, assim, apesar deles não falarem nada, não existirem rumores sobre isso, é bem seguro apostar em retrocompatibilidade tanto físico quanto digital no sucessor do Nintendo Switch, o que implica naquela outra coisa que eu já falei para vocês de que a Nintendo não deve abandonar o Nintendo Switch atual, tá? E nem as empresas third parties. O Nintendo Switch é muito popular, ele vende muito, muito jogo mesmo. E lembra quando a Nintendo, ela mantinha dois consoles no mercado, né, um console portátil e um de mesa? Eu acredito que é totalmente normal a gente esperar que a Nintendo vai continuar mantendo esses dois consoles mesmo quando o próximo for lançado, o Nintendo Switch continuar vendendo e, de repente, eles abaixam o preço do Nintendo Switch, né, e o próximo vem um pouco mais caro. Por quê? Convenhamos que, cara, sério, a maioria dos jogos que são lançados, eles podem rodar em um hardware mais fraco. Eles não precisam todos ser aqueles jogos mais escalofobéticos Triple A, né, o quadruple A que eles chamam hoje em dia aqueles jogos ainda mais caros da nova geração para precisar de um hardware novo. Eles podem continuar rodando no hardware atual do Nintendo Switch que vai muito bem obrigado. Então, eu acredito que a dúvida que todo mundo tem, será que eu devo esperar um próximo console ou não? Não, cara, eu acho que se você quer comprar o Nintendo Switch, cara, já aproveita e compra agora porque estão surgindo ótimas ofertas todos os dias, sabe? Olha, o preço dele na trilha de games já está muito bom. Então, quer o Nintendo Switch agora? Compra, aproveita muito os jogos que você tem agora. Esse próximo videogame deve vir muito mais caro. Se você ainda não tem o Nintendo Switch agora, não vale a pena esperar. Agora, a gente falou da Video Game Chronicles, mas fontes da Eurogamer também corroboraram essa janela de lançamento aí do Nintendo Switch 2, né? Para o final de 2024 e um relatório da Nikkei Asia afirmou anteriormente também, como eu citei para vocês, que a Nintendo planejava lançar o seu próximo console em algum momento depois da primavera de 2024. E isso é a primavera do Hemisfério Norte, que vai ali tipo março, maio, né? Então, após isso. E aí, os analistas da indústria dos games começaram a comentar sobre esse assunto e eles falaram que faz sentido a Nintendo lançar no final de 2024 mesmo, né? Lembrando que o Nintendo Switch originalmente ele foi lançado depois de três anos do PlayStation 4 e Xbox One e a geração atual ela está um pouco mais arrastada para realmente acontecer. Ainda tem muitos jogos lançando simultaneamente para PlayStation 5 e PlayStation 4. Então, o lançamento no segundo semestre de 2024 para um Nintendo Switch 2 seria quase quatro anos depois do PlayStation 5 e do Xbox Series S. Então, a gente veria um lançamento semelhante para Nintendo, o que faz muito sentido, porque pensa o seguinte, se em quatro anos da geração atual, né? As empresas já estão começando a se acostumar com os hardwares de nova geração e a Nintendo ela já tem acesso a hardwares mais recentes para poder lançar uma plataforma que vai poder rodar alguns jogos, né? da nova geração assim como o Xbox Series S faz. Então, faz sentido a Nintendo esperar e entrar no meio da geração ali de PlayStation e Xbox para que eles consigam continuar dividindo esse mesmo espaço igual a Nintendo Switch fez e recebendo jogos da nova geração também. É muito importante citar, cara, que o maior concorrente que a Nintendo enfrenta é ela mesmo. Esse comentário foi muito bom aqui da matéria que ele fala que embora os seus principais fãs estejam ansiosos por um novo hardware, os fãs mais casuais voltados para a família eles vão precisar de mais convencimento. e, cara, convenhamos que a maior massa das pessoas que compram o Nintendo Switch videogames em geral eles só querem jogar o próximo jogo muito legal, sabe? Eles não querem saber do hardware nem entendem nada sobre isso. Tipo, pô, quero jogar Mario Kart vai lá e compra o videogame que roda Mario Kart. Então, a Nintendo ela vai precisar acertar na data de lançamento de grandes jogos, né? E eu acho que ela tem bastante coisa lançando agora para poder esperar tempo suficiente até ter novos jogos um novo Mario Kart 9 um Super Mario Odyssey e tantas outras franquias da Nintendo. Mas é isso aí, galera. O que vocês acham disso? Acham que vai ser anunciado em breve? Deixa a opinião de vocês para mim aqui nos comentários. Enquanto isso, galera, finalmente estão disponíveis novos jogos físicos da Nintendo no Brasil. Nada ainda de Pikmin 4 sendo dito oficialmente pela Nintendo apesar da gente já conhecer alguns Pikmin 4 circulando oficialmente no Brasil a mídia física nacional, né? Mas, de qualquer forma a Nintendo sequer citou oficialmente sobre isso ainda. esses jogos aqui agora estão disponíveis oficialmente no Brasil todos eles você consegue encontrar na Trilogy Games por um preço mais barato? Sim! Mas, não é a mídia física nacional. Se você estiver buscando por esse produto específico aí agora a Nintendo tem esses jogos distribuídos oficialmente no Brasil na faixa ali de R$349,00. Os jogos são Donkey Kong Country Tropical Freeze, Kirby The Forgotten Land, Luigi's Mansion 3, Metroid Dread, New Super Mario Brasil Deluxe, The Legend of Zelda Link's Awakening, Zelda Skyward Sword HDS e No Blade Runicles 3. Eu trouxe esse furo para vocês aqui quando eu entrevistei o Bill Vanzil da Nintendo no Big Festival, né? Ele já tinha soltado essa informação para a gente e agora oficialmente a Nintendo anunciou isso para todos. Demorou um pouquinho, mas é porque demora um pouco de repente ali para as distribuidoras colocarem isso nas mãos das lojas e agora já está, né? Com isso, temos agora 22 jogos oficialmente para o público brasileiro disponíveis, né? no Brasil. Desses 22 jogos, sete estão localizados em português, tá? Então ainda tem um longo caminho, mas pelo menos estão caminhando as coisas, né? O Necrolipe também fez um levantamento aqui das mídias físicas que mais têm sido vendidas na Amazon Brasil no Nintendo Switch, tá? O mês de julho acabou e os mais vendidos foram Zelda Tears of the Kingdom, Pokémon Legends, Arceus e Zelda Breath of the Wild, mostrando que o público brasileiro ainda está muito interessado ali no lançamento do Tears of the Kingdom, né? Obviamente. Em maio, né? Foi lançado o jogo mais recente e ele está alavancando ali as vendas de Zelda Breath of the Wild. Agora, o que me deixa curioso é o Pokémon Legends Arceus continuando vendendo para caramba mais até do que o Pokémon Scarlet Violet, né? Até porque Pokémon Legends Arceus é um jogo para um jogador, ele lançou próximo de Pokémon Scarlet Violet, ele vendeu para caramba, mas Scarlet Violet vendeu ainda mais porque ele é o Pokémon ali da geração principal, né? E aí as pessoas jogaram e agora elas, muitas delas eu imagino que estejam voltando para continuar jogando agora Pokémon Legends Arceus se interessando ali por um novo jogo mais focado no single player, né? O que é muito bacana, é um jogaço mesmo, que bom, que está vendendo bem mostra que o brasileiro tem bom gosto aí. E vocês, estão empolgados aí? O que vocês têm a dizer sobre essas novas mídias físicas da Nintendo aqui no Brasil? Sim, queremos tradução para os outros games também, não apenas para os sete jogos, né? Queremos para os jogos que estão vindo aí no futuro e Nintendo, por favor, ainda estamos esperando você falar oficialmente sobre Pikmin 4, hein? O jogo já foi lançado já tem um bom tempo, queremos Super Mario Bros. Wonder Day One no Brasil, hein, Nintendo? Ajuda nós aí, ajuda nós. Apesar de que eu acho difícil isso acontecer. Agora, olha essa notícia aqui que interessante, cara. O clone de The Last of Us, lembra? Eu já cheguei a mostrar para vocês esse jogo muito Chernobyl aqui chamado The Last Hope, copiando muito, cara. Tanto do visual dos personagens, quanto da história, a única coisa que não copiou foi a qualidade, na verdade, porque o jogo é tenebroso, ali o negócio de zumbi, cara. A cara dos personagens é super, super esquisita, a animação dos personagens também, a logo completamente sem vergonha, igualzinho a logo do The Last of Us. E aí, cara, parece que não é apenas a Nintendo que tem advogados muito fortes, o jogo foi removido do Nintendo Switch, só que ele não foi simplesmente removido da loja do Nintendo Switch, ele foi removido a pedido da Sony, exatamente, a Sony entrou em contato e falou, olha só, isso aqui não dá, hein, remove isso aí Nintendo, vambora. Olha isso, The Last Hope, Dead Zone Survival, uma cópia extremamente mal feita de The Last of Us que apareceu na loja da Nintendo no mês passado, não está mais disponível após a Sony alegar que houve violação de direitos autorais. Então os advogados da Sony meteram o processinho ali mesmo, meu irmão, vocês acham que é só a Nintendo? Não, senhor. Conforme o publicado pela Eurogamer, agora ao entrar na página online do jogo, os jogadores são agraciados com a clássica mensagem de erro em número 404 e uma mensagem de Pepe Hair de Star Fox. A mensagem é essa aqui, né, o Pepe lá falando, ah, 404, what's wrong, Fox? É uma forma engraçadinha da Nintendo mostrar que você entrou numa página errada ou numa página que não existe mais. E aí, você chegou a comprar ou baixar esse jogo? Se você fez isso, talvez o seu Nintendo Switch esteja valendo uma graninha um pouco maior, porque agora não é mais possível. E esse tipo de coisa, por mais tosco que seja, quando acontece, normalmente ganha ali uma certa valorização no console, tá ligado? Então, diga aí aqui nos comentários se vocês baixaram esse jogo, o que vocês acharam dele, porque eu definitivamente nem cheguei perto dele. Agora, pra gente fechar, olha que interessante, galera. Três coisas bem legais que aconteceram. A primeira delas, um perfil que é bastante focado ajudado em conseguir todas as versões especiais de vários videogames diferentes, finalmente conseguiu acesso ao Nintendo Switch de Nintendo Labo, que eu acho que só tem um ou pouquíssimos no mundo, porque ele foi um Nintendo Switch feito especialmente para um concurso que a Nintendo fez com o Nintendo Labo, as brincadeiras lá, e o vencedor desse concurso ganha o Nintendo Switch. E ele é um Nintendo Switch todo customizado para parecer uma caixa de papelão, mano. Então, a cor dele não é só marrom. Ele é todo texturizado para parecer um papelão. E aqui, cara, nas juntas aqui, você vê aquela partezinha de papelão também no Nintendo Switch. O Joy-Con também é bastante interessante. Olha só, ele é igualzinho, mano, um papelão. Ele estava novinho ainda. Olha que interessante o Joy-Con, a parte de dentro dele toda cheia daquele desenhozinho ali que tem em papelão, cara. Muito doido esse Nintendo Switch que inventaram aqui na lateral dele também tem esse desenhozinho, né? E o site, cara, é o consolevariations.com, tá? Para quem estiver buscando ali todas as variações interessantes de diferentes consoles. Esses caras conseguiram esse Nintendo Labo depois de cinco anos de procura e um ano de negociações, cara. Quanto será que eles pagaram para conseguir comprar esse Nintendo Switch único no mundo inteiro? Eles conseguiram o Nintendo Switch diretamente do vencedor lá do concurso. Outra coisa legal é que finalmente a gente tem um trailer do Rayman, né? Da DLC de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, né? Que, cara, seria aquela chance da gente ter pela primeira vez o Rayman interagindo com o Super Mario. seria muito legal já que a gente não tem o Rayman no Super Smash Bros, né? Mas não é exatamente isso. Ainda assim, a DLC parece bem legal. Aqui vocês estão vendo um trailer do jogo que, lembrando, está completamente localizado em português do Brasil, tá? Muito boa a localização. E tem ali o Rayman, ele interage nos mundos que tem os Goombas, tem os inimigos do Super Mario, tem o Mario Rabbids, o Luigi, o Rabbid Luigi, o Rabbid Peach, entre vários outros personagens ali que interagem com o Rayman. E parece ser bem divertido, cara. Parece que eles estão ali num mundo fictício, parece um teatro, né? Cheio de coisas malucas acontecendo. O Rayman tem alguns ataques especiais que ele lança os braços dele longe. Eu estava morrendo de saudade e ver o Rayman bonitão assim em 3D só me dá mais vontade de ver oficialmente um jogo dele. Olha lá, ele andando ali pelos anéis, bem no estilo Rayman mesmo. Era muito legal o Rayman, cara. Eu espero muito que a Ubisoft faça um novo jogo desse nosso querido que não tem os braços, nem as pernas e nem o pescoço porque ele é um personagem muito querido aí de quem jogava bastante videogame aí nos anos 90, né? E pra fechar mesmo, a SEGA está confirmada na Brasil Game Show. Olha que legal, cara. Espero que a Nintendo, Playstation e Microsoft todo mundo se confirme porque daí vai ser um grandíssimo show esse ano na Brasil Game Show pra ter todas as grandes plataformas lá. A SEGA tem muito o que mostrar, né? eles têm um novo lançamento de Sonic esse ano. A Nintendo também tem um novo Mario, cara. Eu espero muito que a Nintendo vá. De qualquer forma, certamente estarei lá todos os dias na Brasil Game Show. E pra vocês que são criadores de conteúdo aí, galera, ó, já se liguem, o canal de gameplays já deu a dica aqui, ó, credenciamento.brasilgameshow.com.br já dá pra fazer o credenciamento tanto veículos quanto criadores de conteúdo pra poder participar da Brasil Game Show aí, beleza? E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Muito obrigado, cara. Me perdoa que eu não consegui lançar ontem o Coelho News. Eu estava preparado, mas eu tô fazendo uma série de coisas legais aqui pra vocês. Então quem tá acessando lá, o Coelho News.com tá ligado nisso. Nintendobarato.com.br também tá ligado nisso. Aliás, galera, nos grupos de WhatsApp a gente tá fazendo o acompanhamento pra quando surgirem as pré-vendas do próximo console da Nintendo. Então fica ligado, eu vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp aqui na descrição, beleza? Participa lá. Vou deixar também o link da Trilogy Games aqui na descrição pra vocês, galera. Se vocês querem comprar o Nintendo Switch mais barato, os jogos mais baratos, já entra na Trilogy Games. Dia dos Pais tá aí, cara. Apresentei o seu pai com um videogame novo aí, um joguinho novo, que com certeza ele vai ficar bem feliz. Me segue lá nas redes sociais, galera, arroba Rodrigo Coelho C, segue a Trilogy Games também, vou deixar aqui embaixo. As minhas redes sociais são essa mesma, né? Arroba tanto no Twitter quanto no TikTok, também no Instagram aqui, principalmente no Instagram. Me segue lá que a gente tem feito um trabalho bastante legal de conversar com vocês. vocês, é a minha rede social favorita hoje em dia pra falar com vocês, depois do YouTube, né? Então, entra lá que eu vou deixar os links pra vocês aqui. Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, cara. As terças, quintas e sábados, tô de volta aqui com os Coelho News, por mais que a gente atrase um pouquinho, às vezes, em semanas muito cheias, estamos aqui pra poder conversar com vocês sobre esses assuntos que a gente tanto gosta e não deixar nada passar, cara. Então, muito obrigado. Eu adoro trocar ideia com vocês, leio todos os comentários de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Nos vemos amanhã que tem mais Coelho News aqui com as próximas notícias. Deixa um like aqui no vídeo se você curtiu. Inscreva-se no canal Coelho do Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ativa o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Como eu sempre digo, sejam gentis com as pessoas porque isso, sim, é o mais importante aqui da nossa comunidade, galera. Façam o melhor de vocês sempre, beleza? Agora sim, nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!